Lutas, porque é isso que representa esta marcha, esta segunda marcha. Estas marchas combatem aquilo que já aqui foi dito, a discriminação, o preconceito que resulta da ignorância. E a ignorância tantas vezes é atrevida, a ignorância tantas vezes provoca situações de violência, de homofobia, de transfobia, de lesbofobia e nós não queremos viver numa sociedade assim. Mas à nossa volta, os sinais de intolerância e discriminação são ainda muito visíveis. Ainda na passada semana, um casal de lésbicas em Londres foi brutalmente atacado. Também aqui em Portugal sabemos da ocorrência dessas situações. Por isso, não é só em Faro que se marcha, é por todo o país que já marchamos. E esse é o sinal máximo da liberdade que hoje vivemos. Mas que temos de conquistar e de reforçar a cada dia. Hoje marcha-se também em Braga. Na semana passada marchou-se em Vila Real. Todo o país marcha. Lisboa, Porto, Bragança. O ano passado, na minha cidade de Viseu, marchamos pela primeira vez com mais de mil pessoas. Foi uma festa maravilhosa. Foi uma festa... Foi uma festa que nos emocionou a todas e a todos e que nos dá força para este ano voltarmos a marchar. E é importante lembrarmos que este ano se celebram 50 anos de Pride, 50 anos de orgulho, de muita resistência. Esta semana também assinalamos os 9 anos de novos direitos, do direito ao casamento. Em 2006 tivemos mais direitos, direito à procriação medicamente assistida. O ano passado tivemos mais direitos, direitos à autodeterminação, à identidade e expressão de género e à proteção das características sexuais das pessoas trans e intersexo. E é esse o caminho que temos de continuar a fazer, sem excedências, sem hesitações, evitando retrocessos e resistências. E é por isso que aqui estou hoje, em meu nome pessoal e representando também o governo. Porque queremos um país onde todas as pessoas sejam livres, onde todas as pessoas sejam felizes e iguais. E este é o caminho que vamos continuar a fazer, não olhando às dificuldades. Por isso criámos também o ano passado e estamos a implementá-lo, o primeiro plano de ação nacional de combate à discriminação em razão e razão da orientação sexual, da identidade e expressão de género e características sexuais. E quero vos dizer, esta semana andei em digressão pelo país. Andei a assinar protocolos de cooperação entre os municípios portugueses, 80, já são 89, esta semana assinei 80, com municípios do nosso país, que pela primeira vez se comprometem a concretizar medidas, a implementar medidas e a olhar e a defender os direitos das pessoas LGBTI também. Os seus planos de igualdade deverão passar a integrar também esta área. E este é um avanço muito significativo. Introduzir as matérias LGBTI nas políticas locais. E por isso reivindiquem, reivindiquem que os vossos presidentes dos vossos municípios estejam presentes, estejam junto de vós. Desenvolvam políticas para vos defender e apoiar. Também na área, não basta ter leis, é preciso transformar a sociedade, é preciso melhorar a vida concreta de todas e todos vós. E por isso estamos a trabalhar, e estão aqui muitas ONGs de todo o país, que estão a trabalhar connosco, nomeadamente com a área da saúde, para criarmos uma estratégia que promova a saúde das pessoas trans e inter e que vai ser apresentada já no próximo dia 1 de julho. E estamos muito felizes por dar este passo, porque sabemos que há muito a fazer, há muito a transformar. Na área da educação, temos e queremos manter e vamos manter a educação para a cidadania, não há cá ideologia. Há sim a defesa intransigente da igualdade e da liberdade. Portanto, não vamos ceder às pressões que nos querem afastar deste rumo de termos em todas as escolas do país, estas matérias trabalhadas, a educação sexual, a educação para a igualdade, a educação para a liberdade. Esse é o caminho que vamos continuar e que vamos manter. Na área da segurança tão fundamental, trouxemos, traduzimos, apresentamos, o manual de policiamento dos crimes de ódio contra as pessoas LGBTI. E várias áreas das forças de segurança, das nossas forças de segurança, tiveram já formação e vamos multiplicar esta formação para que todos os agentes de segurança estejam capacitados para trabalhar, para proteger e para respeitarem os vossos direitos. Também no domínio do apoio às vossas associações, há um caminho a fazer. Há associações como Histórico, há associações com Prebusto, há novas associações de âmbito regional, como as que estão aqui no Algarve e que tão foram decisivas para a organização desta marcha e que nós reforçamos também este ano o apoio através da pequena subvenção, aumentando para 50 mil euros a pequena subvenção e pela primeira vez exclusivamente dedicados a associações LGBTI. Temos também no nosso país já um conjunto de respostas a pessoas vítimas, a pessoas que precisam de apoio de várias naturezas, de apoio social, de apoio psicológico. Temos três organizações com respostas no país e pela primeira vez também, no Grande Porto, uma casa de acolhimento de emergência para vítimas LGBTI que não existia no nosso país. Para acabar, quero deixar e reforçar esta mensagem de confiança e pedir-vos que não transijam, não desistam daquilo que é a reivindicação da liberdade, do espaço público, da felicidade. Sejam muito felizes, marchem sempre, estaremos, estarei convosco nestas marchas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.